E o presidente Lula marcou para amanhã a primeira reunião com os ministros do governo. Quero chamar o Pedro Bonenberg para a gente conversar sobre essa situação, porque, Pedro, realmente foi uma semana aí bem tumultuada. Afinal de contas, nós até falamos sobre isso na edição de ontem. O mercado está começando a entender como é que vai ser o governo, quais vão ser as questões. Mas, principalmente, o que é esperado para essa reunião de amanhã é que seja alinhado o discurso entre o governo e também os ministros. Uma boa noite, Pedro. Exatamente, Elias. Mais uma vez, boa noite para você, para quem nos acompanha. Elias, essa reunião é a primeira reunião ministerial do governo Lula. Lula e os 37 ministros vão se encontrar pela primeira vez. E aí, algumas pautas já estão definidas. Entre essas pautas, é preciso estabelecer, como você disse, um discurso unificado do governo. A gente tem visto desencontro de informações nesses últimos dias, como aconteceu no caso do ministro da Previdência, Carlos Lupe, que deu declarações falando sobre revogar parte da reforma da Previdência, algo que não corresponde muito bem ao que pensa este governo, repercutiu muito mal no mercado, causou crise institucional ali mesmo entre os próprios ministros. Isso porque outros ministros de outras áreas tiveram que desautorizar o ministro da Previdência. Bom, ainda são os primeiros dias do governo Lula, mas é preciso, de fato, um discurso único, até para se comunicar bem com a população, Elias. Além disso, o que Lula espera nesse momento é que cada ministro apresente um planejamento dos próximos 100 dias de governo, ou seja, quais são as pautas prioritárias de cada ministério para esses próximos pouco mais de três meses, talvez ali para o primeiro trimestre deste ano? O que é que cada ministro põe na mesa, então, como que deve ser prioridade para que Lula avalie, aprove primeiro, para que se discuta nas bases no Congresso, na Câmara dos Deputados? Bom, essa é a principal pauta, sem dúvidas, nessa primeira reunião ministerial. E, é claro, o Lula quer também fazer essa conexão, essa ponte entre os ministros. Nessa última reportagem sobre Simone Tebet, ela, agora ministra em Poçada, dizia que as divergências são normais entre os ministros e que isso vai somar dentro desse governo. São divergências ou diferenças que vêm para acrescentar um leque maior de discussões dentro dessa gestão. Agora, se essas divergências não forem controladas, elas podem, sim, render o que a gente chama de bater cabeça, né, Elias? Cada um querendo fazer uma coisa, ir para um lado, e isso não pode acontecer de forma alguma dentro de uma gestão pública, a risco de afastar investidores, a risco até mesmo das pautas do governo não serem aprovadas em alguns casos. A gente vai ter, de fato, um discurso muito importante amanhã também, nessa reunião que acontece às nove e meia da manhã, do próprio ministro Padilha, das relações institucionais. Ele que é, talvez, uma pessoa central dentro do governo em gerenciar essas crises, é um braço direito de Lula dentro dessa gestão, e ele também deve ajudar o presidente nesse sentido, em acolher esses ministros, em mostrar que eles fazem parte da casa e que também vão ter espaço nesse governo. Além disso, outra discussão importante vai ser sobre a distribuição dos cargos de segundo escalão. Aqueles cargos que estão ali, por exemplo, nas presidências de estatais, cargos que estão em secretarias de governo, em órgãos do governo, isso tudo para atender também as bases desse governo, que vai precisar de apoio dentro do Congresso e dentro da Câmara dos Deputados. Essa é a primeira reunião ministerial de Lula, uma reunião importante, e que pode trazer as diretrizes iniciais das obras públicas também prioritárias para serem finalizadas dentro desses primeiros seis meses e três meses também deste novo governo. Outra informação importante é que agora já tem data também, Elias, a primeira reunião com governadores. Lula quer se encontrar com os governadores de Estado no dia 27 deste mês de janeiro para alinhar também quais são as pautas prioritárias de cada gestão. Nós trouxemos algumas dessas pautas recentemente aqui no Diversa em Rede e o que o Lula quer é, de fato, uma aproximação com os Estados para mostrar que o governo federal está aberto ao diálogo e, é claro, conseguir apoio dessas unidades federativas, apoio esse que vai ser fundamental dentro dessa gestão bastante difícil numa oposição forte que Lula vai enfrentar nesse terceiro mandato, Elias. Sem dúvidas, Pedro. E vale a pena também a gente reforçar, essa semana nós estamos aí acompanhando toda a movimentação política. Lupe também, que é o ministro da presidência, já havia dado algumas dicas e alguns sinais contrários à opinião do próprio governo, não contrários, mas eu diria um pouco desconexas com os diálogos em que o governo tenta manter com o mercado, com também a sociedade. Nós tivemos também o ministro Marinho, que também faz parte do Ministério do Trabalho, que também deu a entender que o saque-aniversário haveria aí a possibilidade de suspensão, mas que também voltou atrás, disse que, na verdade, conversas vão acontecer, que o presidente Lula quer justamente afinar esses discursos e principalmente entender o que é opinião pessoal dos ministros, claro, mas também opinião de governo. Afinal de contas, acabou a campanha. Pedro, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for repercutido, vai ter um outro tom e, claro, vai ter também aí uma outra interpretação por toda a sociedade, pela sociedade civil e também pelos economistas que aguardam ansiosos agora as decisões do novo governo. Pedro, muito obrigado. Já, já a gente volta a conversar.